Esses dois tipos são similares e ambos representam a falta de um valor. A principal diferença é que o no, diferentemente do undefined, deve ser intencionalmente atribuído. Vamos codar alguns exemplos para a gente entender isso melhor. A gente vai declarar uma let emptiness, só que a gente não vai atribuir um valor para ela. E aqui abaixo, a gente vai declarar um console.log que vai exibir três coisas. A variável emptiness, emptiness mais três e uma template string. O valor é e o valor da variável emptiness. E olhando o console, primeiro eu vou fazer uma mágica para posicionar o console abaixo do editor. Quer ver? Um, dois, três e... Essa foi a primeira parte da mágica. A segunda é desacoplar esse console do browser. Então, eu vou vir aqui nesses três pontinhos, clicar nessa opção que exibe o console numa janela separada. Boom! Pronto. E olhando o console, a gente pode ver que a emptiness é undefined. Por quê? Porque a gente ainda não atribuiu um valor para ela. Então, todas as vezes que a gente não atribui um valor para uma variável e tenta usar ela, o JavaScript automaticamente atribui undefined para essa variável. Ou seja, a gente não disse intencionalmente que queria que essa variável fosse undefined, mas o JavaScript atribuiu automaticamente esse valor para a variável. E como a emptiness é undefined, quando a gente tenta usar undefined em uma expressão numérica, a gente obtém not a number. E aqui no terceiro valor do console.log, quando a gente insere undefined como uma variável dentro de uma string, a gente vê que undefined é convertido para string. Então, esse é o undefined, um valor que o JavaScript atribui automaticamente para uma variável que ainda não armazena um valor. Agora, eu disse que o null, diferentemente do undefined, deve ser atribuído de forma proposital. Quando que você vai usar o null? Quando você quiser indicar intencionalmente que não existe valor em uma variável. Então, aqui na let emptiness, a gente vai atribuir null para ela. E se a gente salvar, a gente vê o null como o primeiro valor exibido. A gente vê um 3. Ué, por que 3? Porque quando você executa alguma operação matemática que envolve o null, ele é automaticamente interpretado como zero. E quando a gente observa esse terceiro valor, essa string, a gente vê que o null também foi convertido para string. É por isso que pode acontecer de você receber um e-mail e te chamarem de null. Isso aqui pode ter sido algum programador mal intencionado, mas na maioria dos casos, esse tipo de erro é uma consequência de falta de testes automatizados em um código. Agora, eu disse que o null é um valor que você atribui quando quer indicar intencionalmente que não existe valor em uma variável. Mas por que você faria isso? Imagina, por exemplo, que você está trabalhando em uma aplicação internacional que tem um formulário que pede que um usuário ou usuária do Reino Unido selecione um título pelo qual ele ou ela deve ser chamado. Por exemplo, Mr., Miss., Sir. E esse valor é armazenado em uma variável. Agora, se em algum momento esse usuário decide limpar, fazer um reset no formulário através de um botão que limpa todos os campos, nesse momento, essa variável que armazenava o título que ele tinha escolhido agora não deve ter mais um valor definido. Então, nesse ponto, essa variável title deve receber null. Esse é um exemplo de uma situação em que o null pode ser usado.